Eu parti deste jardim Fiz-me ao vento, fiz-me ao mar Perdi-me dentro de mim Encontrei-me em viajar Entreguei-me ao canto das sereias E parei por noites desvairadas Fiz de sal e água e lua cheia Minha rota tão à desfilada Mais devagar Vou a correr Quase a voar Sempre a romper A cavalgar Fui com o mar Pelo mundo a arder e a voar Mais devagar Vou a correr Quase a voar Sempre a mover A cavalgar Fui com o mar Pelo mundo a arder e a voar Fui ao longe e regressei Levei vinho e trouxe mel Muitas ondas naveguei Neste mar que é o meu porcel Dei a voar Dei a boca a boca As escaldantes Conheci o inferno Paraíso Fui tornando o pé Mais distante Na ciência azul Do meu sorriso Mais devagar Mais devagar Vou a correr Quase a voar Sempre a romper A cavalgar Fui com o mar Pelo mundo a arder e a voar Mais devagar Vou a correr Quase a voar Sempre a romper A cavalgar Fui com o mar Pelo mundo a arder e a voar Fui com o mar Pelo mundo a arder e a voar Fui com o mar Fui com o mar Fui com o mar